olá pessoal em um dos nossos vídeos anterior eu mostrei pra vocês como que a gente faz a trança de quatro tentas pra gente fazer embutido e hoje a gente vai mostrar pra vocês essa de oito que normalmente a gente começa ela aqui ó dividindo quatro tentas né e começa ela desta forma é hoje vamos começar um pouquinho diferente pra você fazer chaveiro embutido e a talinha dela vai ficar bem perfeito assim ó e sai igualzinho aqui não fica torta a talinha tá vendo ó é bem legal ó e aqui a gente faz a trança quando eu tô fazendo fora do vídeo eu deixo ela colada já costurada depois sigo aqui já não vai deixar ela sem costurar para mostrar para vocês ó meio gripado hoje vou gripado de novo é que pega meus oitentos e dobro eles aqui ó para laterais do corte ficar para a minha direita né fiz isso aqui ó vamos ficar aqui com quatro tentas na parte de cima e quatro tentas na parte de baixo vamos contar ele a partir da esquerda ó um dois três quatro que a gente vai fazer a gente vai começar a começar com um quarto ó passa o quarto tenta em cima de um que é o terceiro desta forma aqui e aí você vai lá no primeiro a gente contou parte da esquerda também passa em cima de uma aqui ó ó e vem aqui no primeiro e passa em cima de dois e aqui ó nós trabalhamos com os quatro tentos da parte de cima e da parte de baixo também ficou quatro e a gente vai contar ele só a mesma coisa da esquerda para direita um dois três quatro que a gente vai fazer aqui ó vou puxar isso para cá para você ver ó esse tá lá embaixo dobrou né um dois três quatro vai pegar também o terceiro aqui ó vou até separar ele para você ver eu pego o terceiro aí como eu trago ele para cá ó ele já tá passando embaixo de dois que embaixo do primeiro e do segundo e aqui ó aí você passa ele aqui em cima de dois ó porque já passou embaixo do primeiro e do segundo tá vendo feito isso aqui ó feito isso aqui ó lá embaixo já ficou três tento a gente vai no segundo ó deixa o primeiro da parte de baixo pega o segundo aqui ó e passa embaixo de dois um é o terceiro tento lá ó e o outro é esse primeiro é esse primeiro aqui da parte de cima vai aí eu passo ele aqui vai ficar sendo por baixo de dois e e e por cima de dois ó dessa forma aqui ó aí lá embaixo já ficou e dois tento ó e o primeiro tento da parte de baixo que ele começou a contar para da esquerda para direita e o que ele vai fazer agora a gente vai no no quarto tento que fica aqui na mão direita vai passar ele por baixo e por baixo de dois um é esse que tá aqui o outro é o primeiro lá da parte de baixo e agora e agora só restou o primeiro tento da mão esquerda que tá lá embaixo vai passando por baixo e aí deixa dois né que é por baixo de dois ó e por cima de dois e aqui está iniciada a nossa trança e para você fazer o chaveirinho olha como que ela vai fechar aqui pessoal para você ver ó aí dá uma talinha muito bonita agora vou ver se eu consigo passar o nosso miolo aqui se eu não conseguir a gente faz sem depois mostra para vocês não sei se ele passou no no lugar correto mas ele passou lá né então não passou pessoal quer dizer o céu vamos fazer ela ser o miolo depois eu retorno e faço ela com o miolo para a gente continuar o vídeo então fiz isso aqui eu vou dar uma chegadinha neles e os amigos perguntam muito a espessura de tento perguntou no anterior e a gente não teve tempo de responder ainda mas esses tentos aqui são de quatro milímetros pessoal eu não tenho medida certa para fazer esse chaveirinho não mas esses aqui são de quatro milímetros aí feito essa aqui dou uma ajustadinha aqui mais ou menos ó você vê que como que ele ficou aqui embaixo aí pessoal igual a gente fez na de quatro a gente vai pegar o primeiro da direita que está mais atrás vai dividir aqui ó dois e dois né por baixo de dois por cima de dois e também não ajusta na hora de puxar aqui não assim ó eu só faço isso aqui vou ajustando ele só aqui ó passa lá por trás deixa dois por cima de dois da direita agora vai lá por trás ó deixa dois passa por cima de dois a trança de oito ela é muito fácil pessoal é só a gente fazendo isso aqui ó pega sempre o último passa por trás aqui tem quatro de vídeo ó você sempre vai ver aqui ó um tento lá separado um separado e a duplinha você vem na duplinha aí divide ó voltou voltou pro outro lado vamos dizer assim ó vamos da direita pra esquerda agora ó você vai ver um tento sozinho aqui solitário e outro tento sozinho aqui aí você vai ver esses dois tento que tá mais medrosos e anda de duplinha você vem na duplinha ó você vem na duplinha ó e passa no meio dela ó dois pra lá e dois pra cá e sempre ajusta assim ó pra gente embutir ela no próximo vídeo pra vocês ó aí vem da direita lá ó da esquerda passa por trás mesma coisa aqui ó um corajoso aqui e um aqui anda sozinho os dois medrosos tá aqui no meio ó divide esses medrosos aqui ó dois pra lá dois pra cá aqui é por baixo de dois e por cima de dois aqui pessoal eu preciso ajustar apertar um pouco mais não tô apertando muito não só pra vocês verem as passadas ó pego esse aqui ó vou lá por trás ó deixo dois e por cima de dois passei aqui ajusta assim ó então assim pessoal vai até você terminar a sua trança esse meu aqui ó como eu disse pros amigos já ia tá com quatro dedos aqui ó até eu fazer essa voltinha ó igual eu expliquei no vídeo anterior esses quatro dedos aqui ó isso é o que eu uso mas o amigo ele pode usar mais ou usar menos dependendo do que ele precisa aí ó aí essa parte da voltinha ó tá vendo que essa voltinha tá um pouco folgada o outro eu vou fazer mais justo aí essa voltinha eu ajusto ela mais um pouquinho ó eu tranço um pouco aqui deu meus quatro dedos aqui ó folgado deste jeito né aí eu venho aqui ó e amarro um cordãozinho aqui vamos supor que ele já tenha meus quatro dedos de trança eu amarro aqui aqui vai ser onde eu vou voltar embutindo né daqui pra frente ó eu faço a trança normal eu ajusto cada um aqui pra poder passar desta forma aqui ó aí eu venho nisso também ajusto ele que ele tá amarrado lá e passo e desse jeito então pessoal o que a gente faz desculpa aí pessoal é o que a gente faz pra fazer a nossa talinha vou soltar ela aqui pra você ver que ficou a saída muito perfeita isso aqui não é só pra chaveira embutida não você pode fazer aí pro seu afogador de bursal aí pra pra suas tacas ela vai ficar assim ó olha aqui pra você ver que saída maravilhosa ó e feito isso aqui agora é a hora de eu passar uma colinha pouco aqui e fazer a costura que vai ficar assim ó então pessoal aí no próximo vídeo também como a gente embutiu de 4 a gente vai embutir essa pra vocês né e gostou aí do nosso vídeo se inscreva no canal né deixa o seu like aí pra ajudar o canal e compartilha o nosso vídeo e até o próximo vídeo